A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Pantjam 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 P Um um tempo que não me expliquei e o Kopf. Um pouco mais errado se eleva. O Cup world está com entrada. Eu tenho que dizer que eu tenho que dizer Ammá adi, idu thá'n kádelá Adaráma, idu enna veedamô Nenjo kujla édô, ráham kêrkudu Kandu rendu, thá'n á, thá'l'a môđududu Kottu'ng, kottu'ng, kummiy, kottu'ng, nêro, nal, nêro Oru, kúra, chêla, málay, ôđu, náđay, vandu, sêro Ammá adi, idu thá'n kádelá Adaráma, idu enna veedamô Nenjo kujla édô, ráham kêrkudu Kandu rendu'ng, thá'n á, thá'l'a môđudu Kottu'ng, kottu'ng, kummiy, kottu'ng, nêro, nal, nêro Oru, kúra, chêla, málay, ôđu, náđay, vandu, sêro Kandu'ng, kattu'ng, katru'ng, kattu'ng, 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 kattu'ng Amém. Amém. Menejo kuella é do, ráham kêikthu Gunnareng phála álom kô�gudu Kuttinga 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 kumimia kuttinga neraan ala neraan Oru k которая malayu unêndo naalai venundu cerum La 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 Amém. 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 O que é isso? 쟤a no não não um o 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